Música Música O Bruno também, moleque doido O Lucas que corta o cabelo do Eduardo Mano, você corta em todas as partes do cabelo dele? Corta Todo cabelo? Todo Então ele é? É Todo cabelo Todo cabelo, tá vendo né galera? Todo cabelo é o Luquinha que faz Música Tá aqui com nós Tá aqui com nós Muito, muito tempo, né? A gente trabalha junto Tipo... Muito tempo que a gente fala é... Dois anos, né? Três anos, né? Três anos Três anos, eu falei três anos Só que tipo quartel, você fica 24 horas por 48 horas Então é um terço da nossa vida A gente tá aqui dentro A gente é uma família aqui, né? Muitas vezes acaba passando mais tempo Juntos? Entre nós mesmo que com a família, né? Ele não tava naquele dia do... Naquele vídeo que eu gravei É um tempo atrás do dia de bombeiro Quem tava no lugar dele era outra pessoa Mas... Sempre tá aqui junto com a gente Então André, ó Tamo junto A gente vai passar a noite juntos É Não, não desse jeito, né? Porque a gente... Aham... Sei Calma, calma Calma, calma Calma, calma que nem ele é Tu é? É, não, não sou não A gente vai passar a noite... Calma É Isso só porque eu tava testando ele Vendo se ele era gay Rapaziada, eu tô vendo junto com vocês, mano Vocês tão vendo meus olhos Oi? Pelo jeito eu vou ficar sozinho Por quê? O Leon... Faz sim então Você fica com esse quarto aqui E o Renan fica com aquele Hã? E o Bruno? Fica o Bruno Corona? É Por quê? O... Como posso explicar essa parte? Eu não entendi Ahhhh Eu não tô entendendo É que eu queria... Não vou falar do seu vídeo isso É que assim... Hã? 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 Vamos mostrar o meu quarto, vamos mostrar a parte do meu amor, né? A gente é um canal moderno, né, irmão? Ó, esse, Renan, esse aqui é o nosso quarto, bebê. Nossa! Parece que eu fui trocado já! Parece que eu fui trocado já! Amor! 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 Tu é uma bichona! A última, certo? A última foi uma sacanagem que eu fiz com você lá no tanque, mas dessa vez eu garanto que vai funcionar. Eu vou acreditar nessa daí, hein? Vivo lixo pano! É... Será que quando eu chegar em casa vai acontecer alguma coisa agora? Tem que falar mais vezes, mais vezes! Vivo lixo pano! Vivo lixo pano! Vivo lixo pano! Olha bem pra mim! Olha bem pra mim aqui! E fala agora, Marcos! Marcos! Vivo! Vivo! Fecha os olhos que é pra acontecer a mágica! Vivo! Lixo! Lixo! Pano! Pano! Agora fala bem rápido! Marcos! Vivo lixo pano! O dia! O dia! O dia! A noite! A noite! E todo momento! Todo momento! Aí se pra mágica ficar mais interessante tem que falar o nome de um jegue, não sei porquê! Marcos! Não! Não! Eu não! É o nome de um jegue! Fala jegue no começo e depois tem que falar o nome bem rápido! Jegue! Vivo lixo pano! Fala mais uma vez aí! Jegue! Vivo lixo pano! Jegue! Vivo lixo! 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 Vivo lixo Alm weretis Alepa! Vivo lixo! ta ali ninguém viu? E? o caramba tudo bom oi oi com que se diz transformou você viu também o bom não é aquela outra lá com a qualquer que está falando da bm então aquela em princípio meu pai hoje meu pai do meu pai foi foi andar com ela foi passear sabe essa aqui é minha mas porque tem algum problema não tem certeza é estranho sei lá de que está falando aí parece que você não gostou muito é segura na hora boa é mas leva na época tomar um açaí tranquilo fica fica susto entendeu tem um se não tiver nenhum problema vamos lá tá bom você está falando sei lá acho que tem freio entendeu tem tem freio tem acelerador tem a buzina a buzina o amor de deus é a buzina você viu você não vai precisar você não quer que a buzina não é de aí então vamos nessa vamos vai encarar mesmo tem certeza olha só você é humilde achei que você não ia achar ruim achei que você não ia gostar você tá falando que é segura é lógico que é segura muito segura não é seguríssima agora eu só não sei se ela vai ligar é meu não sei se ela vai ligar entendeu nossa sim você pode dar uma empurradinha tem como só dar uma empurradinha eu tô falando sério é sério humm boiola mais uma vez mais um boiola humm boiola vai humm boiola humm boiola mais um boiola humm boiola finalizando com a casaca de couro aí é aí é aí é é é de primeira cortada ô Tiringa agora é o seguinte vamos mudar um pouco o rumo da prosa finalizar esse vídeo em grande estilo agora está chegando o natal e você sabe que você é um homem caridoso não é não eu não ia covado a pessoa tem a inicidada eu não ia covado não então tá bom vamos esquecer um pouco o lopim agora e vamos falar sobre coisas do espírito nataliano tem uma instituição de caridade que está precisando de roupa de doações só que eu só tenho camisa lá em casa rapaz eu tenho umas calças lá em casa pois pronto eu vou doar sem camisa e você vai dar sem calça beleza dou ah pera aí como é tome não pera aí pera aí apaga essa peça aí viu apaga essa peça aí nada ave maria mandou um capinha aí mano tá um de vida rushei não é possível não você é louco um de vida esse aqui tropa vem capa dele também mano esse aqui tropa é gigi silva rodou hein minha linda não deu para tudo ah não acredito não pivete vai snobru parceiro olha o treves snobru comeu meu botão hum então ele é é aaa ele não ele não morri doido fui na live dele né ele não um salve para prima do alex aí ó me arregaça me arregaça dois anos tu tem quantos anos eu tenho treze treze né é então quer dizer que tu nasceu depois deu não foi foi eu digo que foi tu não sabe das matemáticas não tu nasceu e depois deu não foi foi aaa tu deu aaa agora que eu entendi essa impressão foi isso só porque eu tava testando ele vendo se ele era gay mano esse moleque era gay mesmo na moral eu gosto de mamar no peito da cabritinha eu gosto de mamar no peito da cabritinha no moara que eu quero porque a cabritinha é minha eu gosto de mamar no peito da cabritinha eu quero minha cabrita europeia coloca o portugues aí coloca o portugues eu falei mano tu é gay tu deixa eu te beijar né do